Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, hoje quinta-feira dia 19 de novembro, muito obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 7 minutos, começando agora mais um Bom Dia Jacareí, nessa edição vamos trazer os detalhes sobre a sessão ordinária ocorrida ontem aqui no Plenário da Câmara, que discutiu, entre outros assuntos, a proposta que buscava revogar a taxa de contribuição para a iluminação pública na cidade, esse e outros assuntos você confere ao vivo aqui no Bom Dia Jacareí, ao meu lado já estão aqui os nossos colegas jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibiski, e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 aberto digital para toda a cidade e também 12 na sua operadora net de televisão, bom dia Elton, bom dia Cris, vamos começando então mais um Bom Dia, o Plenário da Câmara votou ontem durante a 37ª sessão ordinária o projeto de lei que buscava revogar a polêmica taxa de iluminação pública aqui na nossa cidade, o documento que inicialmente não constava na ordem do dia foi inserido nos trabalhos por meio de requerimento aprovado pelos vereadores, com a decisão a Câmara Municipal ratifica a validade da Lei Municipal nº 5.986 de 23 de outubro de 2015, aprovada aqui pelo Poder Legislativo da cidade no dia 21 de outubro. Cris, portanto ontem uma polêmica sessão bem movimentada com esse projeto que buscava revogar a taxa de iluminação aqui na nossa cidade. É, Davi, a participação popular é prerrogativa da democracia, né, então a presença de grupos aqui na Câmara é sempre muito bem-vinda, as pessoas têm que participar mesmo, elas têm que vir, obviamente, com respeito, as discussões, as falas dos vereadores, mas é aquilo que eu falei, é prerrogativa da democracia a participação popular. E aí, como você explicou, esse projeto não estava na ordem do dia, ele foi inserido porque ele estava esperando a avaliação de uma das comissões internas aqui da Câmara, teve esse parecer da comissão interna, então os vereadores votaram o requerimento para incluí-lo na ordem do dia. Ele foi votado e a maioria decidiu por não aceitar a revogação, Davi. Então, essa lei municipal, ela continua valendo, que criou a taxa de contribuição da iluminação pública, que deve começar a valer a partir de fevereiro do ano que vem, Davi. Certo, o Elton, nós tivemos também nessa sessão a discussão de alguns vetos do prefeito municipal, não é isso? Sim, os vereadores, como falamos, na terça-feira haviam vetos a dois projetos, o projeto que determina lá o travamento das bombas dos postos de combustível e também o projeto que garantia isenção nas inscrições de concurso público municipal aos doadores de sangue. Os vetos do prefeito foram derrubados pelos vereadores, agora cabe a prefeitura, pode sempre recorrer na justiça com uma ação ou não. Então, vamos aguardar, ver como vai ser, mas os vereadores no plenário derrubaram os vetos do prefeito. Certo. Cristiane, também tivemos outras discussões durante essa sessão, né? Isso, a gente tinha falado, tinha um projeto do vereador Rogério Timóteo que garantia quando uma pessoa tem deficiência, ela pode escolher a escola mais próxima da sua casa, quando o pai tem deficiência, o aluno teria essa prioridade na escolha da escola qual estudar. Esse projeto, ele estava na ordem do dia, mas ele foi retirado, foi adiado por uma sessão a pedido do próprio autor, então ele vai entrar na semana que vem. Eu só gostaria de fazer uma correção em relação a esse projeto. Na terça-feira eu falei que ele foi arquivado em 2012, na verdade foi em 2014 e desarquivado esse ano, então vai ser votado na semana que vem. Além desse projeto do Rogério Timóteo adiado, tivemos ainda outras três discussões que aconteceram em sigilo, que foi a denominação da creche pré-escola, professora Geraldina de Oliveira, denominando então com esse nome a atual creche Morro do Cristo. Além dessa denominação, ainda tivemos dois títulos de cidadão benemérito, mas eles foram votados em sigilo, também é um direito dos vereadores, está previsto no regimento interno, então tivemos essas três votações secretas. Davi, uma sessão bastante intensa, bastante acalorada, mas é isso aí, né? Como deve ser, né? Como deve ser. Cristiane, só para a gente encerrar esse assunto da taxa de iluminação, portanto, encerramos essa discussão aqui na Câmara Municipal com relação a essa taxa, é isso? Ainda na Câmara, como Câmara Municipal, sim. O vereador Adinho Guedes, que é o autor desse projeto de revogação da taxa, ele defende que existem algumas irregularidades no processo de votação e ele disse ontem que ele vai entrar com uma ação na Justiça para anular a votação aqui na Câmara, mas isso ainda é um processo que vai rolar na Justiça, a Justiça vai decidir ou não se foi válido. Por enquanto, está valendo, então, essa taxa de iluminação, ela vai afetar toda a população, mas segundo a Prefeitura, para melhorar os serviços, a gente vive aí um problema nos serviços de iluminação pública, porque desde janeiro deste ano, a ANEEL considerou, passou para os municípios o custo de manutenção das lâmpadas e do braço dos postes. Então, a maioria dos municípios aqui do Vale do Paraíba, de todo o Brasil, já instituíram essa taxa, Jacareí votou, então, esse projeto no dia 21, como você falou, a partir de fevereiro ela vai funcionar, mas para a maioria da população, eu tenho um dado aqui, para 99,13% das residências, essa taxa não vai passar de R$ 7,00, Davi. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. O Bom Dia Jacareí, sempre deixando você, telespectador, informado sobre todas as discussões que acontecem aqui no Poder Legislativo da nossa cidade. E as pessoas que adotaram a Casa Moeda Feliz no início do ano já podem devolver a casinha em forma de cofre aos cuidados da Associação Humanitária Amor e Caridade, entidade que oferece assistência aos idosos aqui de Jacareí. No início do ano, nós divulgamos essa ideia aqui na TV Câmara e agora a associação deve recolher os cofres para contabilizar a doação recebida ao longo do ano. Mas ainda dá tempo de ajudar, quem traz mais detalhes dessa ideia é o repórter Mayara da Mata. Com a campanha da Casa Moeda Feliz, promovida pela Associação Humanitária Amor e Caridade, foram distribuídas mais de 150 casinhas em forma de cofre para ajudar a associação. Eu vou conversar com o Michel para saber qual o resultado desse projeto. Então, Michel, tudo bom? Qual a expectativa agora para a entrega das casinhas? Pelo jeito foi um sucesso, superou as expectativas? A entrega das casinhas superou realmente, a procura foi muito grande, tanto é que nós superamos em 50% o número de casinhas que nós esperávamos entregar. Agora, chegou o momento de recebermos essas casinhas de volta. Afinal, o objetivo era que elas voltassem cheias, depois de quase 10 meses, cheias, com pelo menos R$ 300,00 cada uma. Só para recapitular, a intenção dessa Casa da Moeda Feliz é arrecadar verbas para ajudar a associação, os idosos que são atendidos pela associação. Exatamente. Nós temos uma folha de pagamento equivalente ao número de casinhas que foi distribuída. E como em novembro e dezembro nós temos uma despesa maior em função do 13º, então a ideia da Casa Feliz era justamente essa, distribuir casinhas e pedir para a população ao longo do ano, ir economizando, juntando as suas moedinhas de tal maneira que tivéssemos no final do ano, ou seja, novembro e dezembro, as casinhas de volta recheadas. Vocês estão recolhendo, mas para quem ainda não devolveu a casinha, outras pessoas podem doar ainda, dá tempo, né? Com certeza, sempre dá tempo, né? Mas nós já começamos a receber as casinhas de volta. Está ótimo, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Bom, e para quem quiser conhecer um pouco mais da Associação Humanitária Moricaridade aqui de Jacareí, o endereço é Rua Cônigo José Bento e o telefone para contato é o 3951-0012. Mayara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Mayara. Ô, Cris, ainda dá tempo de fazer a contribuição, né? Dá tempo e eles precisam, né? A associação é uma das mais antigas daqui da cidade, ela tem 70 anos, mais de 70 anos, e ela tem três tipos de projetos, atende idosos em três tipos de projetos. Uma no projeto abrigo de longa permanência, são cerca de 50 idosos que moram ali na associação. Além disso, tem um abrigo temporário, então a associação recebe pessoas, geralmente moradores de rua, idosos que necessitam de cuidados e são encaminhados pela assistência social da prefeitura para esse lugar, para receber tratamento. Além disso, a associação recebe idosos durante o dia, que não tem onde ficar ou não podem ficar sozinhos em casa, então recebe durante o dia para atividades variadas, né? E ela tem uma série, uma gama de trabalhos com terapia ocupacional, fisioterapia, enfermeiros, cuidadores, precisa mesmo de ajuda. Como o presidente falou, novembro e dezembro e janeiro são os meses mais complicados para eles, porque precisam pagar o décimo terceiro, né? Usar bônus e eles precisam dessa ajuda e ainda dá tempo sim, Davi. O Elton, você estava falando que na redação aqui tem uma casinha lá e o pessoal está doando também. Tem aqui na Câmara Municipal, fica ali na redação e o pessoal está colaborando também. Como ele falou, a expectativa foi muito grande, né? Mais de 50% além do esperado das casinhas. Vamos ver se isso vai reverter na arrecadação também, né? É isso aí. Vamos contribuir então aqui para a entidade da nossa cidade. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre algo que nós homens aos poucos vamos nos acostumando, que é a quantidade de mulheres que chefiam as famílias. Segundo pesquisas, esse número cresce a cada dia. O Bom Dia Jacarei volta em instantes agora a 9 horas e 18 minutos. Voltamos daqui a pouquinho. E aí O Bom Dia Jacarei volta em instantes agora a 9 horas e 18 minutos. Os cartórios eleitorais de Jacarei já estão preparados para colher as impressões digitais os eleitores. Você só tem a ganhar em fazer a sua identificação biométrica. Agende seu atendimento www.trsp.jus.br. Faça já sua identificação biométrica e evite filas. Já estamos de volta, voltamos rapidinho aqui com o Bom Dia Jacarei. Agora são exatamente 9 horas e 19 minutos. Chegou a hora do momento legislativo com Cristiane Prisibiski. Vamos lá, vou começar com o vereador Edgar Sasaki, que é do DEM, que indicou esta semana a prefeitura a realização de serviços de manutenção viária em diferentes pontos da cidade. Em um dos pedidos, o vereador solicitou o reparo no asfalto da rua Engenheiro Flávio da Silva Freitas, que fica no bairro Chácaras Reunidas e Garapés, na região oeste da cidade. Sasaki também solicitou que o governo municipal realize estudos a fim de reduzir a velocidade permitida para o trânsito nessa mesma rua ali no Garapés. Isso porque na via fica uma escola municipal, a professor Aristeu José Turci. E segundo o vereador, essa medida trará mais segurança a pais e alunos da escola. E o vereador José Francisco, que é do PT, enviou um pedido à CCR Nova Dutra, que administra a rodovia federal, solicitando investimentos financeiros para a Santa Casa aqui de Jacareí. Ele pede que a empresa ajude o hospital promovendo a reforma do prédio ou a adoção de alguma ala da unidade. Segundo José Francisco, a Santa Casa é referência no atendimento dos casos de acidentes ocorridos na Dutra e, por isso, grande parte dos acidentados na rodovia é enviado para cá. Essa, então, seria uma maneira de a empresa ajudar o hospital, que passa por dificuldades. Para o vereador, a ajuda garantiria a qualidade e também a manutenção dos serviços prestados. E o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, que é do PSD, enviou um documento ontem ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, pedindo que o órgão que cuida das estradas estaduais verifique um radar com problemas na rodovia Geraldo Scavone, que fica no Parque Califórnia, região leste da cidade. Esse radar está instalado no quilômetro 98 sentido São José dos Campos e, segundo o vereador, já foi alvo de muitas reclamações. De acordo com o Valmir, vários munícipes já reclamaram que transitam pelo local na velocidade permitida, que é de 30 km por hora, mas que o radar marca 70 km por hora. O receio dos motoristas é que eles recebam multas por conta deste problema no radar. E esse é um problema que já vem se estendendo já por várias semanas, Davi. Não só o Valmir, vários dos vereadores fizeram esse pedido ao DER que esse radar está marcando a velocidade errada e o medo deles é receber multas indevidamente. É verdade. Vamos consertar esse radar aí se ele estiver quebrado. E vamos à previsão do tempo aqui para a nossa cidade. Vamos saber como o tempo vai estar hoje. A quinta-feira será de calor e tempo abafado aqui em Jacareí. A massa de ar quente que está no Vale do Paraíba há alguns dias permanece e provoca essa sensação de verão e também bancadas de chuva que podem cair a qualquer hora do dia. 60% de chance de chuva, mas a umidade relativa do ar estará baixa em torno de 39%. A mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Essa é a temperatura de hoje. Já amanhã praticamente tudo na mesma. calor e chuva a qualquer hora, também teremos aí 60% de possibilidades de chuva e a umidade do ar fica em 36%, aliás, em 63%. Os termômetros vão registrar temperatura entre 22 e 33 graus. Essa é a temperatura para amanhã, portanto, hoje e amanhã dias de calor aqui em Jacareí. E agora vamos à localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Malak Yassad, Maria Augusta Fagundes Gomes, Rua Tiradentes e Rua Bom Jesus. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Pensilvânia, Dom Pedro I, Elmira Martins Moreira, Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Rua Padre Eugênio. Essa foi a localização dos radares móveis. E como eu disse no começo do bloco, cada vez mais mulheres estão chefiando famílias. Dados do último censo realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que em uma década o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres aumentou mais de 15%. Dessas famílias, mais de 87% são chefiadas por mulheres sozinhas com os filhos. Rodimila Rodrigues nos traz uma reportagem sobre esse assunto e depois nós voltamos para conversar mais aqui no estúdio sobre esse tema. Claudineia se tornou a chefe da família há 11 anos, depois que tomou a decisão de se separar do marido. Ela administra sozinha a rotina da casa, a profissão de servidora pública e ainda dedica tempo ao hobby de cabeleireira. É um filho que chama, é o outro que mora aqui e tem os afazeres de casa, toda mulher tem, né? Os trabalhos de faculdade, às vezes uma freguesa que vem fazer cabelo. Então, eu tento conciliar esse tempo da melhor forma possível, né? Mas, tem hora que tinha que ter 30 horas o dia. Ela afirma que a adaptação à nova rotina não foi fácil e que os filhos a fizeram seguir em frente. Inicialmente, eu acho que toda mudança é muito difícil, né? Quando você se encontra numa situação estável, de repente você tem que mudar radicalmente, assim. O medo, a insegurança, tudo isso bate na gente. Não foi diferente comigo. E a Claudineia não é a única. Em Jacareí, segundo os dados do IBGE, em 2000, 20,4% das mulheres eram chefes de família. Dez anos depois, esse número saltou para mais de 35%. Tarefas que antes eram apenas dos homens, têm sido cada vez mais realizadas por elas. O aumento de mulheres líderes familiares é uma tendência que se intensificou com o passar dos anos. Em Jacareí, os números revelam ainda que mulheres com filhos, que comandam a casa sozinhas, representam mais de 88% dos lares. Quando existe a presença do homem, elas chefiam quase 21% dessas famílias. Mesmo a mulher que não trabalhava, por uma questão até de necessidade, às vezes ela precisa contribuir na questão da relação familiar. E mesmo a legislação hoje já não é mais o homem-chefe da família, né? Na realidade, ambos são responsáveis pela família e pelos filhos. Então, eu acho que tudo isso tem levado, sim, a autonomia e as mulheres chefiarem a família. As mulheres estão mais independentes, estudam mais e, por isso, vêm ganhando mais espaço no mercado de trabalho. Da emancipação, da questão do próprio destaque do feminismo, elas foram ganhando mais espaço. À medida que você ganha mais espaço, você também vai aproveitando esses espaços. É muito importante que a pessoa seja independente, não dependa das pessoas ou se acha que tem que depender de alguém. Eu acho que a atitude é tudo. A escolaridade é o trabalho, mas é também essa possibilidade e essa autoconfiança que ela é capaz. Para a psicóloga, a sociedade ainda precisa ser mais cooperativa, pois as mulheres assumem várias jornadas, dividem as finanças com os homens, mas a grande maioria ainda executa sozinha as tarefas domésticas, um fator que pode prejudicar as relações familiares. Muitas vezes a divisão do trabalho doméstico em casa ainda é muito injusta. Eu digo que é até meio perversa, porque aí a mulher começa a ter dupla jornada, tripla jornada, porque ela trabalha, ela estuda e tem que formar em casa. E o que não ocorre é que toda essa evolução não conseguiu ainda meio que igualizar a questão do serviço do lar mesmo. Aí acaba sobrando mesmo para as mulheres. Isso eu acho que é um fator que a gente tem que trabalhar, porque toda a questão, se você for ver, da autonomia, da violência, tudo tem relação com isso. Dos casamentos às vezes até piorarem em razão desse cansaço. Depois dos filhos criados, Claudineia voltou a estudar. Quer realizar o sonho de ser advogada, mas diz que ainda tem muito o que realizar. Ainda tem muita coisa para realizar. Muita coisa. Espero que Deus me dê saúde aí para mim. continuar aí até o término de todos aqueles sonhos escondidos que a gente quer realizar. Obrigado, Rudimila, pela reportagem. O Elton, vou abordar primeiro com você aqui. Essa realmente é uma realidade cada vez maior. As mulheres chefiando não apenas as famílias, mas as empresas, o país, né? E nós, homens, temos que nos acostumar aí cada vez mais a dividir o espaço igualitariamente com elas, né? Davi, eu diria até que não é uma questão de se acostumar. Eu acho que estamos em 2015, como disse o primeiro-ministro do Canadá. É um pouco natural esse processo da ocupação desses espaços. E acho que não está mais nesse plano, né? Eu acho que nós temos que lutar, sim, por algumas outras conquistas na sociedade. Por exemplo, as mulheres ocupam o mesmo cargo que homens e ainda recebem menores salários, né? Nós precisamos estar discutindo também a colaboração dos homens na vida doméstica, porque isso também impõe as mulheres em uma jornada dupla, tripla de trabalho, que ao chegar em casa precisa assumir. Então, nós também tínhamos que estar discutindo aqui o papel do homem no comando do lar, né? Não essa discussão apenas da mulher comandando os postos de trabalho. Isso, para mim, é uma questão normal. Estou aqui com a minha chefe ao meu lado. Nós estamos discutindo também a importância do homem, essa divisão das tarefas do lar e tudo mais. É uma discussão pertinente. A sociedade, ela é muito mais dinâmica do que a capacidade que nós temos de legislar sobre o tema. Você vê, isso é uma realidade, independentemente das conquistas da lei ou que os vereadores ou parlamentares, deputados, conseguem legislar a respeito, a sociedade já dá a resposta. Isso é um fator já que está presente, o papel, a importância da mulher assumindo, ocupando seu espaço no mercado de trabalho. O Cris e o Elton falam em legislar. Eu lembrei, existem, inclusive, propostas de parlamentares com relação a cotas na política, com relação a mulheres. Como que você vê essas medidas pensando sempre nas mulheres? Hoje em dia já existe, né? Mesmo os partidos, quando eles vão indicar os seus candidatos, já existe a cota para mulheres. Tem que existir mesmo, né? E, assim como o Elton falou, essa é uma questão que já deveria ter sido superada, né? E são vários tantos fatores. Olha só que contraditório, né, Davi? A gente está num momento que as mulheres, elas estudam mais, elas assumem a casa, assumem os filhos, mas elas ainda são vistas como submissas, né? Lembra do Enem? O Enem que foi agora há pouco e gerou uma super polêmica porque tratou de um tema do feminismo, né? Olha que contradição que a sociedade ainda vive, né? Então, a gente precisa mesmo, as leis, elas devem, elas existem para isso, mas nós, como cidadãos, a gente tem que assumir essa postura de que estamos em 2015, né? É isso. É isso aí, é verdade. Parabéns a todas as mulheres aqui do nosso país e as mulheres, um abraço especial às mulheres que trabalham aqui com a gente na TV Câmara. E agora vamos às opções de lazer e propostas culturais que acontecem aqui na cidade. E a Mayara da Mata nos traz Agenda Cultural. Bom dia, Mayara! Bom dia, Davi! Bom dia a todos! A Agenda Cultural desta quinta-feira está recheada de atrações. Hoje é o último dia dos eventos da fase regional do Mapa Cultural Paulista, nas modalidades de dança e teatro. No Pátio dos Trilhos, às 10 da manhã, terá a apresentação do grupo La Maldición. Ele é da companhia dos atores de Pindamonhangaba. Eles passarão por lá hoje às 10 horas. E entre os finalistas do Mapa Cultural também está o espetáculo Mapele, do grupo 4 na Rua E8. Eles se apresentam hoje às 5 da tarde no MAVE. Nós separamos um trechinho do espetáculo. Confiram aí. Na última vez que minha mãe veio me visitar, ela disse que ela já estava sarando e que logo viria me buscar. Ela disse, a vida é boa, a vida é. Eu concordo. Faz quatro aniversários que ela não veio me ver. Nossa pele não tem mancha, aqui dentro somos iguais. Nossas roupas denunciam a herança de nossos pais. Bacana, né? E após a apresentação do Mapele, o MAVE vai sediar a peça A Morte de Hamlet. Será às 8 da noite. Muito bacana prestigiar todos esses eventos. E lembrando que todas as apresentações do Mapa Cultural são gratuitas. Essas são as nossas dicas de hoje. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã. Obrigado, Mayara. Sempre trazendo as informações aqui sobre dicas culturais aqui da nossa cidade. E em cumprimento à convocação da Câmara Municipal, o secretário de Esportes e Recreação de Jacareí, Hernani Barreto, compareceu aqui na sede do Poder Legislativo Municipal na terça-feira para prestar esclarecimentos sobre manutenções realizadas pela Secretaria de Esportes em áreas públicas aqui da nossa cidade. O requerimento que originou a convocação foi de autoria do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. No documento, o vereador solicitava esclarecimentos referentes aos campos de futebol e quadras de esportes aqui do nosso município que carecem de melhorias. O secretário de Esportes apresentou números relacionados à secretaria, entre eles o orçamento da pasta, que é de R$ 9,4 milhões, sendo R$ 7,5 milhões proveniente de recursos do próprio município e R$ 1,9 milhões de recursos vinculados, proveniente de outros entes da Federação e de programas voltados ao esporte. O Hernani Barreto deu detalhes dos serviços de manutenção realizados nas 84 áreas esportivas de lazer da cidade, que incluem quadras, campos, gramados de areia e academias, entre outros, e que consomem anualmente cerca de R$ 250 mil do orçamento aqui da pasta da nossa cidade. E mudando de assunto, ontem tivemos em todo o país as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. Por dois votos de diferença, a Ana Maria Ribeiro venceu a eleição da entidade aqui em Jacareí. A advogada da Chapa 1, OAB Experiência Tem Nome, foi eleita a nova presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da cidade para o triênio de 2016 a 2018. E esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta-feira, dia 19 de novembro. Obrigado pela sua audiência ao vivo aqui na TV Câmara Jacareí, agradecendo a presença aqui dos nossos jornalistas, que nos ajudam sempre a conduzir esse telejornal, e principalmente a você, telespectador, que nos acompanha diariamente aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, sempre no 61.4, aberto digital, e também 12 na sua operadora net de televisão. Muito obrigado pela sua audiência, nos vemos amanhã, então, até lá, agora 9 horas e 35 minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri